Diretores da rede Selinalta, representantes do departamento técnico e integrantes do departamento de jornalismo se reuniram para elaborar as regras. Os debates serão realizados nos estúdios da TV Sudoeste e também transmitidos ao vivo pela rádio Selinalta FM e redes sociais do grupo. A intenção é realizar cinco ao todo. São Lourenço do Oeste no dia 19 de setembro, Palmas dia 24 de setembro, Dois Vizinhos no dia 26 de setembro, Francisco Beltrão dia 1 de outubro e Pato Branco dia 13 de outubro. A coordenação só aguarda o registro das candidaturas da Justiça Eleitoral para convocar os partidos para as reuniões. Discutir as regras são importantes, ter um esboço de regra, porque essas regras depois também serão discutidas com os partidos, quer dizer, os partidos é que vão dar o aval a essas regras. Mas levar um esboço de regras que possam tornar para o candidato possível apresentar propostas e não agressões é a nossa intenção, porque isso é a grande missão da Rede Selinalta. Com os debates, levar informação para que o eleitor possa decidir o seu voto com mais consciência e, assim, exercer a sua função cidadã. É um momento de contribuir com a formação do cidadão para que ele entenda, compreenda sobre as temáticas que influenciam na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas e, para isso, a Rede Selinalta coloca frente a frente os candidatos para esse momento ímpar fundamental na tomada de decisão das pessoas e que isso impacta nos rumos de desenvolvimento de determinado município. A Rede Selinalta tem tradição na realização de debates, contribui com o fortalecimento do processo democrático, com ética e isenção. Nós temos que discutir projetos, planejamento, não pessoas, não pessoas. Então, nós somos promotores disso, temos uma responsabilidade social muito grande nesse sentido e é isso que a gente quer continuar fazendo com toda a nossa capacidade.